O estado da Índia onde o ensino de português está mais desenvolvido é sem dúvida em Goa. Para além do ensino secundário, é possível fazer um bacharelado em português. E foi assim que conhecemos a Gilda Machado. Eu terminei um dos estudos, computei um dos estudos na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Fiz o meu mestrado de português para estrangeiros lá e sempre tive em vista poder um dia trabalhar no estrangeiro. Na mesma altura, ou um pouquinho antes, a Faculdade de Letras assinou um protocolo de entendimento com o Chagula College e surgiu a oportunidade de vir para cá, não pensei duas vezes, e em 2012 vim de Malas e Bagagens para Goa. A adaptação nem sempre é fácil e pouco tempo depois o marido, Daniel, mudou-se também para Goa. A diferença cultural é um bocadinho significativa, foi um bocadinho difícil a minha adaptação. E passado um mês e meio ele decidiu juntar-se a mim e veio em 2012, passado um mês e meio, ter comigo cá em Goa. Estou em Goa há sinceramente quatro anos, vai fazer agora no mês de agosto quatro anos. Inicialmente foi bastante complicado o facto de não saber falar inglês. No ano seguinte teve uma proposta de trabalho aqui no Chagula e foi ótima para ele no sentido em que aprendeu inglês e agora, desde há dois anos para trás, que é o diretor-geral numa empresa de exportação de pedras. Em termos de BA, o BA é o bacharelato em artes, o BA em português, o Chagula College é um dos dois colégios a oferecer português. Os alunos são muito empenhados, são muito interessados e têm mesmo gosto em aprender mais sobre a língua e sobre a cultura portuguesa. Eles querem ir para fora, sim, agora com a possibilidade de fazerem estágios na Europa e mesmo em Portugal também existe essa possibilidade. Eles querem aprender a língua, será uma mais-valia para eles e mesmo para outros estados. A Índia tem muitos estados em que o português é usado com muita frequência em termos profissionais. Goa é um local fantástico, aquilo que mais me fascina aqui é que todos os dias são dias diferentes, não há dias monótonos, todos os dias é uma aventura, adoro estar aqui, a comida é espetacular, o clima, não agora por causa das emoções, mas continua a ser muito atrativo, muito interessante. Gilda e Daniel em breve serão pais, uma terra bem longe de Portugal, mas onde são felizes.